João, com você. Já podemos começar, então? Bom, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a presença de todos. Temos que ter o professor Lindené da Faculdade de História. Inicialmente, acho que eu deveria me apresentar, né? Meu nome é João Miguel, sou professor da Faculdade de História e diretor da Faculdade de História da PUC Campinas. Ele está respondendo ali para o teste para a gente conseguir auxiliar. Como ele não respondeu e a gente está sendo... Gostaria de dizer aqui da minha satisfação de estar aqui participando desse contato com os alunos interessados em cursar filosofia e cursar a Faculdade de História. Queria agradecer aqui a presença do professor Lindené, do professor Vitor, que veio aqui também colaborar com a gente, da aluna Alissa Galdino, que é uma aluna da faculdade. E eu vou apresentar de maneira muito geral o curso de História, né? E discutir um pouquinho aí as suas últimas inovações. Depois, o professor Vitor, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre como ele vê essa profissão do professor de História e do historiador. Depois, o professor Lindené também vai desenvolver, vai aprofundar mais as questões aí relacionadas à profissão. E a Alissa vai dar o ponto de vista dela, né? De como ela está sentindo, pensando o curso, né? De quais as possibilidades que ela vê também dentro dessa carreira que ela está iniciando. A Faculdade de História da PUC tem a idade da PUC, tem quase 80 anos, né? Não sei se todos aí, quem aqui está participando sabe, mas a PUC surgiu como faculdade no início dos anos 40, né? Com a chamada antiga Faculdade de Ciências e Letras, com cursos de História, de Filosofia, né? E esses cursos estão na origem aí da universidade. Depois, nos anos 70, se transformou em universidade. E hoje, uma das grandes universidades brasileiras, né? O curso de História sempre teve muito atuante, sempre foi um curso importante para pensar a formação de professores aqui na Campinas, na região de Campinas. E é um curso que, apesar dessa longuidade, se podemos colocar assim, é um curso também que sempre está procurando se modernizar, sempre está procurando se atualizar, né? O conhecimento histórico é um conhecimento que tenta dar conta da mudança da sociedade e desse jogo, né? Mudanças e permanências. Portanto, é um curso, é um conhecimento que também tem que mudar, né? À medida em que as mudanças históricas vão revelando novas dimensões do acontecer humano. E a reflexão sobre isso também se transforma, também se nova, se amplia, se aprofunda, se moderniza, né? O curso de História passou por várias fases, por várias reformulações, né? E, tradicionalmente, a gente sabe que a formação do historiador ou vai para a docência ou vai para a pesquisa, mas mesmo na pesquisa, na carreira acadêmica, também envolve docência, né? E, digamos que o conjunto das disciplinas fundamentais, centrais do curso, o núcleo duro, né? Vamos colocar assim, sempre teve vontade exatamente para essa formação, de base, né? Mas, atualmente, quando eu digo atualmente, atualmente para os historiadores, os últimos 20 anos, talvez, né? Atualmente, a gente sabe que outras possibilidades do trabalho do historiador vem se apresentando, né? Nos museus, né? Nas organizações voltadas para defesa e preservação do patrimônio histórico, nos arquivos, né? Você tem um leque agora chamado história pública, né? Aquela história que se apresenta e que, de alguma maneira, busca cumprir uma função pública, uma função coletiva também, né? Ou seja, essas novas frentes, essas novas aberturas para a carreira do historiador, certamente, isso se reflete na própria estrutura do curso, né? Uma vez que a gente cria disciplinas que, de alguma forma, atendam essas novas demandas, né? Então, eu acho que se os alunos, né? Que estão aqui assistindo essa nossa conversa, já tem uma certa predisposição, né? Para sentirem-se atraídos pela formação, pela carreira do historiador, né? O que eu posso dizer é que a nossa proposta geral, né? Além daquela formação de base, além dessa abertura para essas novas frentes de trabalho, podemos colocar assim, né? De atuação da profissão, o curso de História está preocupado, sobretudo, em fazer com que os alunos ingressem naquilo que um dos historiadores já chamou de as oficinas da História, né? O conhecimento tópico, né? Um conhecimento produzido a partir de determinados procedimentos metodológicos, teóricos. O aluno, quando entra no curso de História, ele tem que sair um pouco daquela situação do consumidor de um conhecimento que ele recebe pronto e ele ingressa nesse fazer historiográfico, tá certo? Ele ingressa nas oficinas da História, né? É tentar ver como que se dá os processos de construção desse conhecimento, que é o conhecimento histórico. Como é que se dá o trabalho de análise, interpretação das fontes, e fontes nos seus mais variados sentidos. fontes orais, fontes materiais, fontes escritas, a paisagem, quer dizer, conceito de fonte, documento histórico é bastante amplo, e cada um deles, cada um desses tipos de documentos exige uma metodologia específica, né? Além disso, o historiador tem que conhecer os seus pares, quais são as diferentes escolas historiográficas, quais são os grandes nomes da historiografia, quais são os grandes debates, quais são as possibilidades de abordagem, quais são o leque, a riqueza dos temas, quais são os objetos com os quais o historiador lida, quer dizer, é entrar no curso de história, é entrar nessa oficina, mas é também uma comunidade, né? Em certo sentido, onde você vai se familiarizar, você vai incorporar determinados, determinadas linguagens, conceitos, domínios de determinados procedimentos, né? Então, no conjunto, depois a gente pode aprofundar alguma dessas questões, respondendo aí perguntas, né? O curso de história sempre está preocupado com isso, né? E na PUC ele passou por várias etapas, né? Como eu já disse aqui, por várias reformulações, certo? Depois o professor Lindené pode falar um pouco mais aí sobre a profissão, né? E eu acho que é um bom exemplo de função pública mesmo, né? Da formação dos historiadores, do professor de história, né? A gente pode dar aqui com a presença aqui do professor Vitor, né? Acho que ele estava com probleminha técnica. O professor Vitor é bastante conhecido, tem atuado aí no YouTube, apresentando vídeos, dando aulas sobre diferentes aspectos. O professor Vitor está me ouvindo? E aí eu gostaria de dar a palavra aqui para o professor Vitor, falar um pouco para a gente como que ele vê a profissão, como é que ele sente aí o interesse dos alunos pela área de história. Aparentemente, aqui, João, ele está com problemas técnicos para entrar. O Sandro avisou a gente aqui pelo chat. Tá. Bom, a gente vai dando andamento, depois, no momento oportuno, na hora que resolveu a questão, ele entra, né? Mas eu passaria, então, a palavra aqui para o professor Lindené para falar um pouquinho também do curso, de como ele vê a profissão, que tipo de inserção pública, né? O historiador pode ter hoje em dia. Professor, por favor. Muito bem. Muito obrigado, professor João Miguel. Prazer estar aqui com vocês, todos e todas, né? Professor Divaldo, o Sérgio, meu colega e amigo de trabalho, Sandro, nosso querido Sandro, organizador e administrador, e ao Vitor, que vai entrar depois para falar para a gente, né? Sobre a percepção dele, e aos ouvintes que estão aqui, nos atendidos, né? Nos participantes. Eu estou conseguindo ler alguns nomes aqui, João, Pedro, Rodrigo, Paula, professor Adriano. É uma alegria, então, poder falar para vocês e, enfim, falar um pouco do que é, afinal, essa profissão que eu acabei escolhendo porque, quando fui fazer história, fui fazer história porque gostava de ouvir as narrativas da história, não sabia um dia que eu ia dar aula e, muito menos, que ia conseguir fazer pós-graduação e entrar numa universidade pública, fazendo mestrado, doutorado, etc. Então, o fato é que eu fui porque eu gostava da narrativa. Então, eu começo a falar da ideia de história ou, afinal, para que serve a história, como dizia o grande Mark Bloch, né? Um dos nossos grandes autores do século XX, se não o maior historiador do século XX. Há controvérsia, tem Brogel, tem outros, mas, enfim, o fato é que o Mark Bloch dizia, né? Afinal, para que serve a história? Então, o que me fascinou sempre foi a narrativa e, nesse sentido, história é a narrativa dos acontecimentos numa definição muito simples, mas fundamental e ela é tão antiga quanto a filosofia, ou seja, a história tem até musa inspiradora, que é Clio, né? Então, ela é tão antiga quanto a filosofia, ela tem um componente ético e um componente reflexivo fundamental que é a questão de se narrar os acontecimentos tais quais eles aconteceram, ou seja, os acontecimentos históricos ou a verdade dos fatos, mesmo que essa palavra tenha muitos problemas e mesmo que isso esteja aberto a interpretações, fato é que desde o mundo antigo os historiadores narram aquilo que aconteceu e os literatos aquilo que poderia ter acontecido. Então, esse componente da história como narrativa dos acontecimentos é fundamental. E por que que se narra? Se narra para dar sentido para as coisas, se narra para poder dar sentido para a existência. Mas, claro que a nossa ideia de história acadêmica contemporânea, ela remonta ao século XIX, ao século da ciência, ao século dos grandes conflitos da modernidade, da queda do antigo regime, da afirmação dos Estados Nacionais contemporâneos, e tudo isso leva à história que era tão antiga quanto a filosofia a reivindicar um estatuto científico que ela não tinha antes. Então, ela passa a narrar em função das fontes, das provas, da objetividade e ganha um estatuto científico que ela não tinha antes, colhendo no campo das ciências sociais os seus conceitos, as suas explicações. Mas não perdeu, como vocês devem saber, aquilo que é o seu componente especial, que é a diferencia das outras ciências sociais. Nós explicamos para poder narrar, remontar, mesmo que, claro, possamos diluir a explicação, as teorias e os conceitos nessas narrativas. Então, isso que me chama muita atenção sempre como historiador, que é a potência que a narrativa tem de prender, de encantar e, evidentemente, de libertar-nos, de alguma maneira, nesse mundo, entendendo que as coisas nem sempre existiram e que elas foram construídas, forjadas historicamente. E a beleza disso tudo é que é possível observar, fazendo um curso de história e o nosso aqui na PUC Campinas com professores e professoras maravilhosos, e maravilhosas, como eu costumo brincar, é que a gente consegue mostrar, evidenciar o que os humanos responderam às realidades deles nos vários períodos da história. Enfim, história, portanto, é narrativa, é potência, é conflito, claro, porque se trata de entender como as pessoas disputaram as narrativas de suas próprias vidas ao longo dos séculos. Bom, isso é só uma definição, um tanto aqui voltada para a minha subjetividade, digamos assim, mas que é senso comum, digamos assim, entre os historiadores em geral nas metodologias da história. Sou professor da PUC Campinas com muita minha experiência, tenho que ter conhecido com a de Almeida, nosso diretor, e ministro das disciplinas de história contemporânea em geral, mas também história e patrimônio cultural, história e direitos humanos, que é um diferencial que a PUC tem e que eu sempre achei fundamental e todos os cursos da universidade em seus componentes curriculares têm a disciplina de educação em direitos humanos e identidade cultural, reafirmando os valores solidários e inclusivos da PUC Campinas, da Pontifícia Católica de Campinas, e permitindo aos seus professores poderem falar da invenção, da construção e da luta pelos direitos sociais humanos desde o século XVIII em diante, né? Mas podemos remontar, evidentemente, ao tempo da afirmação do cristianismo, dentro da decadência do Império Romano e etc e tal. E o curso é um curso, como o João disse, extremamente tradicional, na medida em que é um dos cursos mais antigos do Estado de São Paulo, ele está ali junto com o da USP, que é dos anos 30, 40 também, é um curso que tem evidentemente uma sumilitude, uma divisão dos seus tempos históricos, muito parecido com o da Unicamp, da Unifesp, da USP, tem um contato estreito com essas universidades, professores e professoras, todos os doutores e doutoras especialistas e reconhecidos em suas áreas de atuação, né? Nós temos especialistas em história do trabalho, em história política do império, em história da escravidão, que marca a história desse país, o João Miguel em ciência da religião, mas também em história regional, eu em história do patrimônio, história da cidade, história contemporânea, enfim, professores reconhecidos em suas áreas que vão para congresso, que publicam, que têm livros publicados, todos nós, todas nós, e, enfim, essa é a diretriz geral de um curso que vem cada vez mais se modernizando e sempre atento às novas tendências da sociedade, cada vez mais, como vocês sabem, história é crise, história evidencia disputas, e na pandemia isso aparece, professores, os historiadores são cada vez mais chamados para falar sobre aquilo que nos constituiu historicamente, afinal, por que chegamos aqui nessas condições? Então, somos chamados, entrevistados, escrevemos, estamos em painéis para além da sala de aula, o que é importantíssimo, estamos nas salas de aula da região metropolitana, nossos alunos vão para essas salas de aula sempre, isso é muito bacana, mas também tem alunos nossos em museus, em programas de boa graduação tanto na PUC quanto na Unicamp, na USP, temos uma aluna que acabei de saber, a Anitta Fattori, que foi filha da PUC Campinas, foi aluna, se formou já há uns quatro anos, e ela acabou de entrar no doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, ela vai fazer parte do doutorado dela em Ititas, em Paris, ou seja, o nome da PUC Campinas vai com ela, obviamente, enfim, há uma infinidade de possibilidades de atuação da área dos historiadores que não só estão voltados para o passado sempre, mas também sempre estão discutindo questões fundamentais do presente e, como diria Prodel, estamos enterrados mais que pela metade no cotidiano que remonta a um tempo longínquo, mas não somos só o presente, somos aquilo que o passado nos fez e nos legou. Nesse sentido, acho que é importante voltar a palavra aqui para o Victor, que estava, pelo menos, para entrar, então, acho que fique à vontade, Victor, para fazer suas considerações. Seja bem-vindo. Eu acho que o microfone... Bom, boa tarde. Não, boa tarde a todos. Foi um pouco difícil para entrar, eu estava enfrentando dificuldades ali, não sei o que que aconteceu, meu computador não estava contribuindo muito, aí precisei mudar para o celular, agradeço a compreensão e o convite de todos vocês para... agradecemos aqui, agradecemos a sua colaboração e o fato de ter aceito o nosso convite aqui para divulgar o curso. Obrigado, viu? Não, é uma satisfação imensa estar aqui e espero poder contribuir de alguma maneira para esse debate, para essa discussão. Eu estava ouvindo as palavras, e eu gostei muito dessa compreensão da história como a construção das narrativas. Nossa, eu estou sofrendo aqui com a... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu não sei onde... Bom, eu não vejo mais vocês, mas eu estou ouvindo. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Então, ótimo. Dessa compreensão como esse embate de narrativas, essa constante construção e embate de narrativas, de visões, e eu acho que é importante trazer a frase de um pensador que contribuiu para a história, o Walter Benjamin, que eu, inclusive, usei muito na minha decestração, na minha prática em sala de aula, de usar o machado crítico da razão. O machado da razão eu acho que é fundamental. Então, quando a gente vai, quando a gente fala da história como esse embate constante pela construção de narrativas, mas eu acho que essas narrativas sendo construídas sempre com a razão, sempre com as migalhas, sempre com os fragmentos, buscando sempre uma maneira da gente entender o passado, trazendo o passado através dessas migalhas, mas usando o crivo da razão, porque se a gente não valorizar a ciência, se a gente não valorizar o método científico, se a gente não valorizar toda essa metodologia que a história, como uma ciência discursiva, precisa ter, a gente vai perder um rigor técnico e aí a gente parte para um relativismo que esvazia as narrativas, que esvazia a ciência, e esvazia, portanto, o próprio sentido da produção de conhecimento, que a gente às vezes acaba infelizmente testemunhando nos dias de hoje, a chamada historiografia do WhatsApp e esses elementos. Então, eu só queria fazer esse comentário nas importantes palavras do professor que estava falando antes de mim e ao mesmo tempo agradecer pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui. Eu que comecei a cursar PUC e sabe que eu fazia direito e decidi não terminar o curso porque a minha paixão pela sala de aula, a minha paixão pela história falou mais alto, senão eu seria um advogado nos dias de hoje. Então, passo a palavra para vocês e me coloco à disposição se quiserem me fazer alguma pergunta, pedir algum outro comentário. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, professor. Desculpa lhe perguntar, vocês estão me vendo? Não estamos, na sua imagem pelo menos eu não estou vendo, estamos ouvindo. Que coisa, eu vou tentar me acertar aqui porque eu não sei como que eu ativei somente a imagem. Mas pode me perguntar, eu estou ouvindo bem, espero que vocês também. Você tem atuado tanto no YouTube, nos meios online, também em sala de aula. como é que você vê hoje contribuição do conhecimento histórico para entender o momento atual? O que você aconselharia a um aluno que está com disposição de fazer uma faculdade e um curso de história? Eu acho que a fala, para nós, a fala mais importante é assim, hoje a minha área de atuação, muitas vezes a gente enxerga o historiador como um professor dentro de sala de aula ou um professor dentro do meio acadêmico, seja, continua dentro da sala de aula, mas como um professor universitário ou um professor de educação básica. é difícil para um aluno de ensino médio conseguir construir um panorama um pouco mais amplo do que esse. Hoje eu trabalho para o YouTube como revisor de conteúdo do YouTube Educação, porque existe uma área dentro do YouTube chamada YouTube Educação, diante da explosão dos canais destinados à educação, o YouTube colocou um espaço reservado para eles e essas aulas passam por uma curadoria e eu sou membro dessa equipe que faz a curadoria desses canais. Hoje eu trabalho produzindo material para as editoras, as editoras muitas vezes entram em contato pedindo para produzir material audiovisual ou para produzir suplemento didático para determinadas obras, que são os livros paradidáticos. Trabalho fazendo exames de vestibular, já trabalhei para algumas faculdades, simulados para sistema de ensino. Então, eu acho que hoje a nossa atuação enquanto historiadores é uma atuação muito mais ampla do que simplesmente como poderia ser 30 anos atrás em que você estava dentro da universidade pesquisando ou dentro da sala de aula trabalhando com educação básica. Sobre a relevância da história para os dias de hoje, eu acho que eu vou retomar aquela fala importantíssima que estava acontecendo antes da minha chegada. Eu acho que a gente tem o tempo todo uma busca pela releitura do passado. a releitura do passado. Então, essas narrativas que vêm sendo construídas a partir do passado, a partir desse olhar sobre o passado que geram o mundo presente e, sobretudo, a compreensão do presente é fundamental que um aluno, qualquer aluno, não só o que vai fazer história, mas também o que vai fazer ciências sociais ou que vai fazer qualquer outro curso, ele seja capaz de olhar para o passado e atribuir um sentido para esse passado para poder perceber essa guerra de narrativas, para poder perceber o processo histórico, mas também para questionar esse processo. Eu acho que a grande contribuição que nós, historiadores, cientistas de humanas em geral podemos ter é justamente a de contribuir com o respetório para o aluno, para o ser humano, para esse sujeito completo, esse sujeito para além do profissional, para a entereza do sujeito, para contribuir com essa subjetividade, para que ele seja capaz de estabelecer relações mais amplas, relações mais significativas, olhando para a sociedade, percebendo os liames, toda uma textura que tem por trás da nossa sociedade e aí fazer uma leitura de mundo muito mais acurada e engolir muito menos coisas que a gente tem engolido ao longo dos anos. Muito bom. Obrigado, professor Vito. Nós estamos aqui, o assunto é interessantíssimo, a matéria mereceria um desenvolvimento, mas nós estamos dividindo aqui o nosso tempo com a filosofia e aí depois, se você puder permanecer, aí os participantes vão poder fazer questões. Eu queria, nesse momento, pedir para a Alissa que falar também da perspectiva de uma aluna que está cursando a faculdade, como é que ela vê, como é que ela sente, como é que ela pensa sobre essa experiência, Alissa. Boa tarde a todos. Eu me chamo Alissa, eu sou estudante de História, estou no sexto período, no caso, no penúltimo semestre, e queria, primeiramente, agradecer ao professor João Miguel e ao professor Lindener pelo convite. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre a minha perspectiva do curso. Bom, eu sempre me interessei por histórias desde a época de escola, do ensino fundamental, do ensino médio, mas eu ainda não tinha uma noção, né, da história enquanto uma ciência. Eu tinha um carinho, uma predileção pela área, mas eu não tinha noção da dimensão da história. E eu posso dizer que, quando eu prestei o vestibular e eu entrei na PUC, com a ajuda, com a estrutura que a PUC oferece e com os professores excelentes que a gente tem, eu consegui ter essa descoberta, poder entender a história enquanto uma ciência, as áreas de atuação, poder entender que a história é muito vasta e existem debates, existem diversas correntes, então a gente sai daquela bolha, né, da escola, do ensino médio, do ensino fundamental e você amplia a sua visão, você acompanha as transformações, entende as crises, né, que o professor Lindener falou e a PUC me ajudou nesse sentido, né, justamente com a ajuda dos professores, professores excelentes e esse diálogo que a gente acaba fazendo com outras universidades, com a USP, com a Unicamp, né, sempre acompanhando, né, as renovações, então eu posso dizer que eu sou muito feliz no meu curso, né, vou acabar no semestre que vem a licenciatura, porque eu pretendo continuar o bacharelado e atuar na área de pesquisa também, né, porque o curso de história, ele é um curso que permite essa atuação, tanto na área da licenciatura, né, atuar como professor, mas também você pode atuar na pesquisa, você pode atuar trabalhando em arquivos, em museu, então é uma experiência que eu posso dizer que estar na PUC com esse acompanhamento, com essa ajuda, com esse apoio, né, que eu tenho, foi fundamental para eu ter mais certeza ainda da minha escolha. É isso. Muito obrigado, Alissa, pelas palavras aí. Bom, mas nós estamos estourando o tempo aqui, padre de volta, desculpa. então nós vamos agora ouvir o pessoal de filosofia, tá, mas muito obrigado aí por senhor Vitor, Lindené, e vamos, caso surja alguma questão depois, vamos ficar aqui para debater. Um abraço a todos, até mais. Professor Edivaldo, por favor. Obrigado, João, obrigado a todos. É um prazer sempre trabalhar junto com a história, me apresentando. Eu sou o professor Edivaldo, sou diretor da Faculdade de Filosofia, e hoje é um prazer estar divulgando, estar falando um pouquinho com vocês sobre a nossa faculdade. A filosofia na PUC, assim como história, são duas faculdades que iniciaram junto com a PUC. Então, ano que vem nós vamos fazer 80 anos. É uma alegria muito grande, uma história construída, uma história vivida, uma história experienciada, e eu creio que vem colaborando fortemente a Faculdade de Filosofia da PUC. Temos vários professores no Brasil todo, alguns já são, ou já exerceram reitores, como reitores em faculdades federais, em faculdades estaduais, mas falar da Faculdade de Filosofia é falar um pouco da vivência da filosofia. e eu gosto sempre de dizer que é um amor à sabedoria, mas uma sabedoria que constrói a vida, constrói a experiência humana. A filosofia é aquela ciência, é aquela perspectiva do raciocínio da descoberta do ser humano como pessoa, agindo na sua história, agindo no mundo, buscando descobrir-se como pessoa, buscando a sua realização. E uma historinha da filosofia conhecida por todos é o mito da caverna. o ser humano que se percebe além das sombras que o mundo o faz ver e percebe a sua realidade. E eu brinco sempre com os meus alunos, a Luana está aqui participando, o Serginho já está cansado de ouvir isso como professor. A gente brinca na filosofia que o filósofo, o pensador ele se posiciona. No mundo que nós vivemos, a história que nós vivemos, muitas vezes nos coloca situações que problemas, dificuldades que fecham os nossos olhos e a gente não consegue perceber. E diante dos problemas nós não vivemos como pessoa, nós não vivemos como história. nós não vivemos a nossa realidade. Como protagonistas devemos colocar o problema diante da nossa vida, se perceber como pessoa, perceber o mundo que nós vivemos, perceber toda a realidade e construir talvez um mundo mais justo, um mundo mais humano, é o acreditar, o esperançar. eu digo que nessa busca da sabedoria nós buscamos a nossa realização, a nossa humanização e ser pessoa humana, ser história. A filosofia na PUC, como faculdade, nós temos bacharelado de manhã e licenciatura. e é um desafio hoje, um desafio muito grande, pensar no bacharelado, pensar, ser professor, ser divulgador da filosofia. Mas, acima de tudo, é perceber a vida, perceber a existência humana, como se constrói. Diante disso, o currículo da filosofia sempre se baseia numa visão histórica, estudar os pensadores, por exemplo, aquilo que cada pensador, os importantes pensadores nos ajudam na sua sabedoria, os temas mais relevantes para a sociedade atual. E a faculdade de filosofia sempre tem se colocado fortemente nesta construção do ser humano. Então, eu agradeço, eu acho, a participação de todos, agradeço essa busca do pensar filosófico, vou passar para o professor Sérgio, que vai contar um pouquinho da sua experiência como professor, mostrar um pouquinho do trabalho que nós fazemos na faculdade de filosofia e também a Luana vai falar um pouquinho para nós da sua experiência como aluna. Lembrando que a faculdade de filosofia sempre trabalha com todas as faculdades dentro da universidade, na pesquisa, os nossos alunos podem fazer iniciação científica, na extensão, por exemplo, o PIBID na licenciatura é uma extensão muito importante e também, é claro, participando na graduação nas nossas aulas. Professor Sérgio, por favor, sua experiência para nós. Sérgio, não sei se carregou, eu acho que vocês devem estar visualizando. Um breve slide para organizar um pouco a minha fala. Boa tarde, professor Edivaldo, boa tarde, professor João Miguel, diretor da Faculdade de História, diretor da Faculdade de Filosofia, o professor Edivaldo, os demais professores, nossos alunos que estão presentes. Boa tarde para todos vocês que estão acompanhando com a gente esse momento de apresentação e um pouquinho de discussão sobre a área específica que vocês acreditam que devam ter interesse tanto da área da história como da área da filosofia. Eu sou o professor Sérgio da Faculdade de Filosofia, estou aí na instituição já há 10 anos ministrando inúmeras disciplinas porque a filosofia nos dá ali um leque de opções ali para exercer a função de mediação desse conhecimento específico, mas a minha área de atuação, o meu blocos ali de observação e de desenvolvimento é na área da filosofia, da educação, na área das metodologias de ensino de filosofia. Então, dado a essa questão também tenho um carinho muito grande pelo curso de licenciatura que ocorre no período noturno na nossa universidade, como também para os demais do período matutino que é o curso de bacharelado também, um curso um pouco menor, são três anos de curso de bacharelado e na licenciatura são quatro anos devido às estruturas que compõem o currículo em atendimento ao Ministério da Educação. Então, num primeiro momento, para além de apresentar a estrutura do nosso curso, eu acho que a filosofia, assim como o professor Lindener trouxe, o professor João, e o professor Vitor trouxe, a questão dessa discussão de inúmeras narrativas presente no conhecimento específico da área de história, a filosofia também vem sob essa perspectiva, acredito eu, não na perspectiva talvez da narrativa em si, mas da problematização dessas narrativas. E a filosofia, então, ela traz essas possibilidades de questionamentos, de interrogações em torno, não só da própria história, mas de outras questões que vão ali evidenciar a condição humana, a problematização humana, a realidade humana dentro do seu contexto social, dentro do contexto histórico e de outros contextos possíveis. Dado a, então, esse ponto, eu penso eu que a partir desse ponto de entender que a filosofia ela parte do princípio dessa problematização, a gente entende que nessas possíveis experiências de problematização do viver, nós temos inúmeras filosofias, não há uma só filosofia, mas vocês, principalmente alunos aí do ensino médio, que estão querendo entrar na graduação, mas já devem ter ali experimentado um pouco da filosofia no ensino médio, já percebe ali com os professores de vocês do ensino médio, essa questão que é muito presente na filosofia, nós não escolhemos ou ali evidenciamos apenas uma filosofia a ser estudada, a ser pensada, a filosofia, a perspectivas e olhares diversos sob o ponto de vista da interrogação, do questionamento, da problematização, sobre, ou também sobre o olhar que é dado especificamente àquele determinado problema. E está aí talvez a grande beleza da filosofia e essa possibilidade de ter essas perspectivas. eu gosto muito daquele pré-socrático, o Heráclito, que trabalha sobre esse viés de se entender que nesses conflitos há talvez uma beleza que se nasça, uma verdade que nasça a partir de um conflito. Então, essa talvez perspectiva diversa de problematizar, de se ter inúmeras filosofias e ali olhares diferentes sobre um único objeto, uma única narrativa histórica, a gente tem essa riqueza e essa diversidade daquilo que nós podemos entender então como construção plural do pensamento, pensamento diverso, que sobretudo se constrói a partir dessas instâncias que podem ser opostas, podem corroborar ou podem se distingir distanciar. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente entrar nesse universo que é o universo da filosofia presente na PUC de Campinas e que eu não sei passar o slide agora, deixa eu verificar como que eu faço para movimentar esse slide, compartilhando o slide, vamos ver se eu não sei movimentar o slide, gente. deixa eu ver aqui, isso, pronto, achei o botão. Muito bem, o nosso curso de filosofia da PUC de Campinas, inclusive nós temos aqui um participante, o Rodrigo, eu acho que fez já uma primeira pergunta, gostaria de saber um pouco sobre a grade do curso de filosofia, nós temos na verdade, Rodrigo e os demais interessados no curso, dois cursos de filosofia, um curso de filosofia da licenciatura e o bacharelado. O bacharelado se concentra no período matutinho, a universidade, é um curso de três anos e a licenciatura no período noturno, que é um curso de quatro anos. tanto o bacharelado como a licenciatura, eles estão construídos a grade curricular, as suas disciplinas, os componentes, eles estão construídos em torno das grandes áreas da filosofia. Então, nós pensamos, quando nós pensamos o curso de filosofia, a gente não só entende que o processo é levar ao aluno talvez o a questão do aluno desenvolver um processo de problematização sobre as suas questões ou as questões que aparecem na própria filosofia, mas, sobretudo, partir a partir das suas grandes áreas. Então, eu coloquei aqui uma distribuição mais ou menos de módulos para vocês observarem como é a composição do nosso curso. Quais são as grandes áreas e em torno dessas grandes áreas quais são as grandes discussões aí, né? Então, quando o aluno entra, ele já vai partir ali de um módulo específico onde se tem o desenvolvimento de uma habilidade, de uma competência em torno do que é o pensamento filosófico, o que é a filosofia. Então, as disciplinas que irão compor esse primeiro momento ou chamado primeiro semestre do aluno é provocar o aluno a perceber o que nós podemos entender enquanto pensamento filosófico. Então, esse é um primeiro ponto. Depois, a gente vem a partir do segundo módulo ou de um segundo semestre do curso, discutir um pouco sobre a questão da importância de fazer uma discussão em torno do homem. do homem como aquele que possibilita a racionalidade, o desenvolvimento do próprio pensamento. Então, são disciplinas que vão ficar em torno de antropologias, da antropologia filosófica e demais que vão dialogar a partir da perspectiva do humano. Depois, nós temos uma outra grande área da filosofia, alguns até, observam como uma área de grande importância, talvez, a área daquilo que nós podemos aproximar a prática da filosofia, que é o módulo 3 sobre ética. Então, o curso se estende numa discussão em torno dos conceitos fundamentais de ética a partir da filosofia, dos grandes filósofos que pensam a questão conceitual da ética, como dos grandes problemas filosóficos em torno da ética entre os seus grandes problemas e os grandes dilemas norteados pela discussão da ética. Depois, nós temos disciplinas concentradas na área da filosofia política, na área da estética especificamente, lidando com a questão do belo, lidando com a questão da arte, lidando com a questão da expressão humana, nós temos depois um módulo que vai discutir a questão do conhecimento e o conhecimento dentro de uma perspectiva de uma investigação, de uma filosofia da ciência, da lógica, do raciocínio, da diferença entre aquilo que nós entendemos como senso comum e conhecimento efetivamente filosófico e aí também científico. Posteriormente, a filosofia da linguagem, a linguagem como expressão humana e a metafísica, que também é uma área muito importante da filosofia, que vai tratar de questões de um pensamento muito mais abstrato em relação aos grandes problemas pensados pelo... O que, talvez, e aqui já encerrando a minha fala, eu acho que é bastante importante frisar, é que o nosso curso ele parte justamente de motivar o nosso aluno a desenvolver e a pensar o problema filosófico, porque pensar o problema também é difícil, não é alguma coisa tão simples, o problema sempre será um problema, o problema é o problema enquanto a sua concepção. Então, pensar o problema e considerar esse problema efetivamente um problema filosófico é o grande desafio dos nossos alunos. Então, são provocados a pensar a partir dos problemas, às vezes do modo de se ver, das maneiras da maneira como se vive, para uma elaboração filosófica do próprio problema a se transitar, então, portanto, posteriormente numa construção conceitual. entre a sala de aula, como já falava o professor Lindemir e os demais, o filósofo ali como professor de filosofia, a gente percebe que hoje, na atualidade, o filósofo toma também alguns espaços, alguns bons, outros nem tantos, mas é interessante que a gente observe esse movimento muito forte, muito presente da filosofia. A filosofia me parece ser uma demanda significativa do nosso tempo. Precisamos ter cuidado com ela, para ela não se tornar qualquer coisa. E para isso, então, eu vou passar a palavra à nossa aluna da licenciatura, a Luana, que vai falar um pouquinho da sua experiência lá no curso de filosofia. Luana, é com você. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Castro, só um minuto, eu pedi o saio. Bom, meu nome é Luana Castro, como eu falei, eu tenho 21 anos, eu vim da Zona Leste de São Paulo, eu sou bolsista da PUC Campinas e eu curso licenciatura em filosofia e por hora eu não consigo me enxergar longe dela. Eu sempre fui muito simpática com a filosofia, eu acredito que todo mundo aqui tem aquele professor do ensino médio, que é de filosofia que marcou a sua vida, mas eu descobri que eu queria ser professora e descobri que eu queria cursar filosofia quando eu estava estudando especificamente durante o processo do ENEM. Não era torturante para eu sentar e estudar essa área do conhecimento. cá estou cursando filosofia e desde que eu entrei no curso a minha vida e a minha visão sobre o mundo mudaram totalmente. Sobre o curso de filosofia especificamente na PUC, o primeiro motivo que me chamou atenção no curso de filosofia da PUC foi a grade, como o Sérgio falou um pouquinho aqui. Ela é extremamente coerente, então, por exemplo, eu já vi uma colega que cursa filosofia em outra universidade, uma universidade boa, diga-se de passagem, antes tem seu nome, estudando no primeiro semestre filósofos modernos, filósofos contemporâneos junto com os antigos e eu achei um tanto bagunçado, eu não estou desprezando, desmerecendo a grade, muito menos a universidade dessa colega, com certeza deve ter uma razão metodologia para isso, mas eu prefiro como é na PUC, cada semestre foca em um determinado período, até porque, como a gente aprendeu já, vou pegar aqui o Poitão como exemplo, na época do Poitão ele não falava de um projeto político à toa, ele tem razões históricas por trás disso e é por isso que eu acho que eu tenho uma diferença na grade, tanto que todo semestre a gente tem história da filosofia antiga, história da filosofia moderna, enfim, é tão coerente que no primeiro semestre a gente tem uma, tem introdução à filosofia, essa matéria vai apresentar para a gente o pensamento filosófico, vai apresentar o mundo antes do pensamento filosófico, como o mundo era explicado antes da filosofia, no primeiro semestre a gente também tem uma matéria muito bacana que é método lúdia do trabalho científico, a gente vai aprender na UABNT, vai aprender escrever um trabalho científico e uma matéria muito importante, eu acho que tem em todos os cursos, que é a inserção do aluno na vida universitária, a gente aprende muita coisa bacana dentro da universidade, sobre biblioteca, por exemplo, eu descobri que tinha o elevador dentro da biblioteca para fazer essa matéria, uma curiosidade aleatória, então, enfim, eu acho muito bacana a grade da PUC. sobre oportunidade, o Edivaldo falou isso um pouco na fala dele, então, já no segundo semestre você é permitido se inscrever na monitoria, tem a iniciação científica também, grupos de estudo, duas amigas minhas conseguiram bolsos na iniciação científica, agora elas são pesquisadoras da filosofia, elas também são bolsistas, então, é extremamente importante essa oportunidade, e por fim, o PIBID, e eu agora tenho o privilégio de participar do PIBID, foi minha primeira reunião, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, e é isso, de bolso de iniciação à docência, estou tendo o privilégio de participar, e eu estou bem animada. Por fim, eu gostaria de dizer algumas coisas, se você tem interesse em estudar filosofia, o curso vai revirar a sua cabeça, vai te trazer uma responsabilidade com o mundo, vai te fazer questionar, vai te fazer questionar o outro, e inevitavelmente vai te considerar uma atitude filosófica. A Mariana Schaui, que é uma filósofa contemporânea brasileira, ela diz que filosofia é não aceitar como óbvias as situações, os fatos, os comportamentos do nosso cotidiano, e eu acho que é um pouco isso, e é só isso mesmo que eu queria falar. Obrigado, Lu. A Cátria é muito agradecido de saber da sua experiência e da sua batalha. Eu acho que eu agradeço através de você todos os nossos estudantes da licenciatura e outros estudantes também, do bacharelado, a gente sabe e o esforço que é, a batalha que é estudar filosofia nos dias atuais. Eu sempre digo que às vezes a gente é chamado um pouquinho de louco, mas é bom, uma loucura muito boa saber buscar o saber. e ver o nosso tempo. Obrigado, Lu. Obrigado, Sérgio. Eu vou passar para as perguntas das pessoas participantes. Eu estou vendo, bom, tem dois aqui, o Paulo Moacir Bozebon, é o nosso pró-reitor. Obrigado pela participação, Feriano. Obrigado, Paulo. Obrigado. João Francisco, Pedro, se vocês tiverem alguma pergunta, tanto para a faculdade de filosofia quanto para a faculdade de história, por favor, ficam à vontade para a gente poder, nesses cinco minutos que restam, não é isso, Sandra? Para a gente poder, então, terminar o nosso bate-papo de hoje. Estou vendo aqui no chat não estou vendo nenhuma pergunta. João, você está vendo por aí? Não, não estou conseguindo não ver. Sandro, você está... Professor, não tem nenhuma pergunta, só do Rodrigo já foi respondida pelo professor Sérgio, do seu currículo. Ah, para o Rodrigo já foi respondida. É, eu... só uma consideração aqui para o próprio Rodrigo, né? Eu falei dos eixos de... que são as grandes áreas aí da filosofia, em torno dessas grandes áreas você tem as disciplinas, também, depois, eu vou deixar aqui no chat e você também pode consultar pelo site da universidade, lá tem toda a grade com todas as disciplinas e as suas emendas, tá? Então, pode fazer essa consulta que daí você vai conseguir visualizar. Depois, obviamente, se você tiver alguma dúvida, um pouco mais de informação sobre essas disciplinas, pode entrar em contato com a gente também pelo e-mail da faculdade ou até mesmo pelo WhatsApp que está disponível aqui, tá bem? Na história também, né, Sérgio? Bem lembrado. Isso, também, professor. No site da universidade tem lá, tem o telefone, estamos à disposição aí para dúvidas, né? Para bate-papo que foi necessário para ajudar o aluno candidato aí a entender melhor como é que funciona o curso, a faculdade e tudo mais, né? Queria agradecer a todos aí também pela participação. Só registrar aqui também, gente, que o professor Paulo José Bom parabeniza a todos nós e a sua graduação e o professor do Instituto de Historia dos nossos cursos, agradecer aos meus colegas. O Vitor, Vitor, vamos combinar com o João Miguel, nosso diretor, servir um dia para mostrar sobre a vida de historiador e youtuber também, né? Porque acho que como é que é o canal, né? Muito interessante. Já está feito o convite, depois, Vitor, depois vamos manter o contato aí. A hora que vocês quiserem. É um... Seria uma satisfação imensa... Muito interessante. Seria uma satisfação imensa contribuir de alguma forma e ajudar a pensar novas formas de inserção do historiador não só no mercado de trabalho, mas na sociedade que a gente está precisando disso. Agradeço demais, me coloco à disposição e um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Desculpem pelas questões técnicas do início mais uma vez. Agora eu vou me desativar. Gente, então um forte abraço a todos. Obrigado, João Miguel, para a gente compartilhar esse momento filosofia e história. Victor, obrigado pela presença. Lindener, Sérgio, Luana, Alicia, obrigado a vocês que são alunos nossos, tanto a Lu quanto a Alicia da nossa faculdade. Nós nos orgulhamos muito de vocês. Então vamos encerrando, eu creio que a live por aqui, Sandro, é com você. Um forte abraço. obrigado ao Sandro pela ajuda técnica aí para nós. Um forte abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Parabéns pela live. Está gravada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.